Não existiria som se não houvesse o silêncio Não haveria luz se não fosse a escuridão A vida é mesmo assim, de noite não em si Cada voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer Tudo que fala, fala mais ao teu coração Silenciosamente eu te falo com paixão Eu te amo calado, como quem ouve uma simonia De silêncio e de luz Nós somos medo e desejo, somos mentos de silêncio e som Tem certas coisas que eu não sei dizer A vida é mesmo assim, de noite não em si Eu te amo calado, como quem ouve uma simonia De silêncio e de luz Nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e som Tem certas coisas que eu não sei dizer Eu te amo calado, como quem ouve uma simonia Eu te amo calado, como quem ouve uma simonia Eu te amo calado, como quem ouve uma simonia